Muito bem, agora são quatro horas, vinte minutos, quatro e vinte na programação da noventa e cinco FM e hoje tem um prazer de tá recebendo aqui a Sandra e também a Leonardo, né? A dupla que que apesar de tá despontando agora em todo o Brasil, já vem já vem na na música há muito tempo já, a gente vai saber um pouquinho mais dessa história agora com elas que estão aqui com a gente, elas que já tão fazendo sucesso bastante com a música Bia Esquece. Prazer tá com vocês aqui, sejam todos bem-vindos. Boa tarde, Diego, alegria muito grande estarmos aqui junto com vocês, pessoal e os ouvintes da Rádio noventa e cinco FM. Uma boa tarde aí da Leonardo também, aí galera. Como é que começou, né? Vocês, vocês são irmãs. Somos irmãs, pai de esquerda, né? O pai de esquerda, pelo menos, né? E e e. É como sempre pergunta, a gente já tá com a resposta pronta, né? É, com certeza, né? Mas a a Físio Família também não nega, né? São bem parecidas. E e desde pequena, cantando, como é que foi esse início na música, assim, como que a música chegou até vocês? É que assim, o pai já tocava violão, mãe tocava sanfona e não tinha jeito, né? Aí a gente teve que cantar também, teve que soltar o gogó. Já vieram de família de músicos. Pai e a mãe faziam aqueles bailes lá no sul, lá em Santa Catarina e a gente sempre acompanhou desde criancinha, né? Ah, que legal. Aí depois aí mais tarde a gente resolveu fazer a dupla Sandra e Leonardo e de lá pra cá a gente vem trabalhando bastante, graças a Deus. E vocês eh são da região sul do país, Santa Catarina, estado muito bonito, que tem eh pelo menos teve uma época muito forte da música gaúcha, né? Sim, sim. E vocês tiveram essa raiz também? Com certeza, na infância a gente teve muito isso, aí depois logo veio o sertanejo, né? Que abrangiu aí todo todo o Brasil, inclusive lá no sul e a gente continuou aí fazendo sertanejo. Meio com uma mistura, né? Da música gaúcha com a sertanejo, né? E a gente veio nessa influência bacana, gostosa e graças aos nossos pais que sempre incentivaram a gente na carreira, porque olha, pra viver da música tem que ter coragem. Nós é corajosa. Vocês são de Campos Novos, né? São de Campos Novos e nos criamos em Balneário Camboriú. Ah, queria pedir licença. Feito lugar, né? Nossa. Ah, tinha de morar lá, né? Queria tá lá só. Eu queria pedir uma licença pra vocês, mandar um abraço aqui pro nosso amigo Lindomir Daniel, ele é webmaster da da aqui da rádio, né? Sim. E ele é de Concórdia. Oh, nossa conterrânea, é. Partinho, partinho da nossa cidade natal. Pertinho lá, né? É. Que bacana. Aproveitar e mandar aquele abração pra ele. Um abração pra ele. Que bom. Com certeza tá ouvindo a gente nesse momento lá em Concórdia. Agora a gente tá divulgando, né? O nosso novo trabalho que a gente. É o primeiro de vocês? É. Nacional sim, lançamento nacional, né? Nós gravamos esse DVD lá em Goiânia e ficou lindo, apaixonante, uma surpresa pra gente e aí a gente tá saindo pé na estrada aí divulgando essa música linda também que é uma surpresa a repercussão dela, né? A música Me Esquece e pouquíssimos dias aí ultrapassou mais de um milhão de visualizações, né? O público tem aceitado, abraçado muito bem essa música e a gente tem ficado muito contente, né? A gente agradece muito a Deus, né? E a todo mundo aí que tem apoiado a gente aí na nossa carreira. A música fala de de um amor não perdoado, né? Sim. E você acha que as pessoas se identificaram bastante? Por isso que tá esse sucesso todo? Com certeza, assim, teve muita gente, principalmente as mulheres, elas interagiram bastante nas nossas redes sociais e elas vieram lá falando assim pra gente, Sandra e Leonardo, caramba, cês tão contando a nossa história aí. É muito legal. Ó, eu vou mandar pra aquele fulano lá. E vocês já tiveram amor não perdoado, não perdoaram amor? Olha, sabe que eu nem me lembro mais. Pois é, nem me lembro. A gente não, no pago a gente não guarda, né? É melhor esquecer, não é mesmo? É, me esquece, me esquece. A gente vai fazer isso no final, a gente tá com o nosso companheiro aqui também, queria que você apresentasse. É, tá aí o nosso Marcelinho, o nosso violeiro, junto com a gente aí, acompanhando a gente na estrada, faz parte da nossa equipe, a gente tem banda, tem uma equipe completa, que a gente, que anda com a gente nos shows, né? Muito legal. E por falar em música, a gente tem outra música também do nosso DVD, que a gente colocou no YouTube, pra galera conferir, o nome dela é Como Se Me Amasse, vamos fazer um pedacinho dela? É, pode fazer um pedacinho dela? Vocês podem fazer, fiquem em casa, vocês sentam-se em casa, vocês estão em casa. Então, bora curtir essa oferência da Sandra e Leonardo aí. Vamos lá. Sei que toda vez quando me liga, é o final da sua agenda, já tentou com todo mundo, aí então você se lembra que eu sempre digo sim, quando devia dizer não, sabe me envolver com seus carinhos e palavras decoradas, um sorriso entreaberto, aí meio conto de fadas, nesse dia eu tenho tudo, no outro dia eu tenho nada. Aí você me usa, me joga na sua cama, como se me amasse, eu mato o seu desejo, desejo que ficasse, te chamo de amor e você chama o táxi. Aí você me usa, como se me amasse, eu te chamo de amor e você chama o táxi. Ei, que maravilha. Ei, que malandragem, eu te chamo de amor e você chama o táxi. Sandra e Leonardo, a música é bonita, é a próxima de trabalho, né? É, a gente tá trabalhando ela no YouTube, em todas as redes sociais, essa música é muito bacana, né? Que legal. E como a gente fez essa homenagem aos taxistas, né? Eu te chamo de amor e você chama o táxi. A gente colocou no repertório também uma música que fala do Uber, né? Ela não pode ficar assim. Não, 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 não. Vamos fazer só na na capelinha? Vamos lá. Vamos esquecer o Marcelo aí. Só na capelinha, vamos lá. Já comprei uma vaca de sushi que de tanto insistir até acabei gostando se tiver cansado pra dirigir pega Uber e vem parar aqui, anoiteceu, é hora desse seu sorriso visitar o meu, tá demorando muito, será que se perdeu, ou quem te perdeu, fui eu quem perdeu. Aê, mais uma música disponível aí no YouTube pra galera conferir os pedacinhos, trechinho do nosso DVD, né? Que legal, bastante, eh, fico bastante contente quando vem talentos assim como vocês aqui, né? Obrigada, Diego. Obrigada. A gente acompanhou também no 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 festival, né? Do do SBT, Festival Sertanejo, né? Ah, é verdade, a gente teve essa experiência incrível na nossa carreira, né? Festival Sertanejo, pra quem não sabe, lá no SBT, a apresentação do Chitãozinho e Chororó, a gente teve essa oportunidade, né? De conviver com eles diariamente, gente, foi demais. Eles apelidaram a gente, as Canarinhas do Sul, eles são os amores. Também com com o Tiago também, eles também tava apresentando lá e assim a gente se divertiu muito com eles, né? O ganho muito engraçado. Os dois são bem bacanas. Foi bom demais. Foi muito legal. Vocês, além do talento de vocês, vocês acham que essa ascensão, né? Na carreira da da dupla, eh, devido também esse boom do Sertanejo feminino. Ah, sim, com certeza. Graças a Deus chegou a nossa hora, né? É. A gente precisava um pouquinho de espaço, né? Era só homem, era só homem, agora tem que dar um pouquinho de espaço pras mulheres também, né? A gente gosta dos homens, claro, raro, anda raro, não tem nada, mas dá um espacinho pra nós também, né? É, nós merecemos também, né? Com certeza, né? Então, e tão representando muito bem, viu? Todas, todas. Você sabe, realmente assim, a gente tem uma uma alegria muito grande em falar isso. Ah, o nosso maior público é o feminino. E é muito bacana isso. As mulheres se identificam, né? Se identificam, elas gostam muito da gente, a gente ama muito elas e tá tudo certo. E antes, né? Dessa dessa gravação, desse DVD que tá estourando aí em todo o Brasil, nos shows, assim, vocês faziam músicas, né? Que vocês gostavam, tocavam com os pais, assim, poderia fazer algumas aí pra gente pra gente relevar? A gente, cê sabe que a gente vem da da música sertaneja raiz, né? Sim. Então, vamos vamos fazer um Chico Rei Paraná? Claro. Vamos fazer? É. Que aí o Chico Rei Paraná até eu ia até falar outra música, mas deixa quieta, então. Olha vocês. Tá, vamos fazer duas. É que ele tá falando, ele tá falando, tá falando de música do sul, nós podíamos fazer a Disco Velho Gosta. Não é você que manda? É, é a música do sul, não é? Ah, pega uma maior pra nós aí. Vamos lá. Eu sou o peão de estância, nascida lá no galvão, e aprende desde criança a honrar a tradição. Meu pai era um gaúcho, que nunca conheceu luxo, mas viveu folgado, enfim. E quando alguém perguntava do que ele mais gostava, o velho dizia assim... Churrasco, bolso e marrão, fandango, trago e mulher, é disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Churrasco, bolso e marrão, fandango, trago e mulher, é disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Ah, que delícia de ouvir, mas eu fiquei com a vontade. Essa música é gaúcha que a gente sempre canta lá no sul, né? É, eu fiquei com a vontade de ouvir um Chico Rei Paraná também. Fala sério, palpitei teu coração agora, né? Com certeza, né? Tem como. Claro, vamos lá. Vamos lá, senhor. Sou aquele canarinho que cantou em seu terreiro Em frente à sua janela eu cantava o dia inteiro Depois fui pra uma gaiola e me fizeram prisioneiro Me levaram pra cidade, me trocaram por dinheiro Ah, madame! Que maravilha, né? Aí a gente morre de saudade. Se conseguir, vai a noite inteira, né? A gente toca aqui até aproveitar e convidar toda a galera, todos os ouvintes aí da Rádio 95 pra conferir aí a gente no YouTube, no Instagram, no nosso... Se inscrever no nosso canal, né, Sandra? É, isso aí, na nossa página, no Facebook, manda recadinho pra gente lá E a gente mesmo que responde é a galera, viu? A gente gosta dessa interação com o público Então você que tá ouvindo a gente aqui na 95, depois vai lá nas redes sociais Depois não, agora mesmo, agora mesmo Tá todo mundo com celular na mão O pessoal que tá assistindo neste momento É, isso aí, mandar um beijo a todo mundo que tá aí, ó Ó, o Osval Mir tá assistindo, escutando e assistindo, olha aqui A Deise Tem uma... Nossa, tem bastante gente aqui juntinho com a gente Ó, a Aline Pereira também Ó, todo o pessoal de Dracena e toda a região aqui Ah, 95 é um estouro O pessoal de Dracena aí Aê Grande beijo Ó, já vão acessando nossas redes sociais Manda recadinho pra gente Fala o que vocês estão achando Se vocês estão gostando Se vocês não gostarem, não comenta nada, não Deixa de lado É, já de lado Senão eu bato na Leonardo Eu falo aí, como é que é a convivência das duas Fora do profissional, assim Como irmãs É boa É boa É boa É tão boa que a gente briga Brincadeira Só nós duas de irmãs Não tem jeito A gente não briga Porque dá muito trabalho pra fazer as paz Não, é melhor não brigar, né Mas assim, falando sério mesmo Graças a Deus A gente se dá muito bem Graças a Deus É importante, né Sim, sim Essa base familiar, né A gente é muito engraçado o tempo todo, né A gente se dá muito bem Porque eu mando e ela obedece Tá tudo certo Tudo certo Não tem erro Tem que respeitar Manda o Opa Aqui o trem pula Vocês compõem também ou não? A gente compõe também algumas coisas Nesse trabalho a gente acabou não colocando composições nossas Porque a gente recebeu tanta música boa Mas tanta música boa Que não deu pra competir Não deu Tem repertório pra mais dois, três, quatro, cinco DVDs Tá lindo demais Tá lindo demais Ó, toda semana tá tendo música nova do nosso DVD lá no YouTube Então a galera pode se inscrever lá Ativa o sininho, né Pra receber a notificação Que aí o YouTube avisa na hora, ó Chegou música nova da Sandra Graças a Deus a repercussão tá sendo muito positiva E a gente tá com sorriso na orelha Apesar dessas músicas certarias que a gente ouviu Que é a raiz de vocês também A música me esquece É uma batida mais pop, né É, ela é mais um reggaeton, né Que tá mais na atualidade O pessoal gosta de dançar De balançar o esqueleto Nos shows também tem todos esses tipos A gente é bem animada É A gente gosta de agradar um pouquinho cada um, né É, com certeza Bom, eu queria Antes da gente fazer a final aqui, né A última, me esquece Vamos fazer na palinha aqui Junto com o Marcelo É, eu queria agradecer vocês E falar que as portas da noventa e cinco FM Estarão sempre abertas pra vocês Se estiver passando aqui da região E espero que em breve Fazer um show aqui pra gente também Eba, com certeza Obrigada, viu Obrigada, Diego, pela sua recepção Pro seu carinho Você é fantástico Muito obrigada mesmo E todo o pessoal aqui da Rádio noventa e cinco FM Abrindo as portas pra gente Essa oportunidade de estarmos Divulgando o nosso trabalho, né Agora nesse início de carreira, né Sim A gente canta há muitos anos É o início de carreira pra todo o Brasil, né Exatamente É o nosso início agora, né Então a gente tá muito contente Muito feliz E toda a galera de Dracena Sempre abraçando o Sandro e Leonardo Eu tô sabendo Que tem muita gente ligando aqui pra noventa e cinco Pedindo o Sandro e Leonardo Pedindo a música Me Esquece Né, então a gente fica muito contente com isso Quero mandar um beijo no coração de cada um de vocês Obrigada E a gente quer reforçar, viu O pedido Galera, liguem pra cá Liga pra noventa e cinco FM Liga, ligue, 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 ligue Pede a música Me Esquece da Sandro e Leonardo Mas ó, o seguinte Não vai esquecer, viu, galera É só o nome da música É só o nome da música E o bacana é que as pessoas podem digitar lá Sandro e Leonardo Não tem outras Não vai confundir nunca Ah, os pais de vocês eram fãs do Leonardo? Não, não Não, é que meu nome é Paula Leonardo Ah, sim Mas eu escolhi por Leonardo mesmo Porque eu gosto Até pra ser única Ela gosta de causar Eu gosto de incomodar Ah, sim Tá certo É Marcelo, né? Obrigado, Marcelo, também, viu Pela visita aí Que tá acompanhando a gente aí, tá bom? Vamos fazer, então, Me Esquece Vamos lá, então E já deixando nosso abraço A todos os ouvintes da noventa e cinco Obrigado pelo carinho de todos vocês, viu? Vamos lá, gente Obrigado, fiquem com Deus Agora não adianta ficar me ligando E implorando pelo meu perdão Não vou cair nessa conversa De reconciliação De boba, eu só tenho a cara Você não vai conseguir de novo me encanar Eu já sei das suas artimanhas Nem adianta tentar O seu destino Você já escolheu Pra cima noventa e cinco Se quis ficar com ela e se arrependeu Se quebrou a cara, o problema é seu Me esquece, me esquece Uou, por uma aventura você me trocou Agora tá colhendo tudo o que plantou Me esquece, me esquece Uou, se quis ficar com ela e se arrependeu Se quebrou a cara, o problema é seu Me esquece, me esquece Uou, por uma aventura você me trocou Agora tá colhendo tudo o que plantou Me esquece, me esquece Se tá sofrendo é porque merece Uou, 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 uou Se tá sofrendo é porque merece Noventa e cinco FM Valeu gente, um beijo Sandra e Leonardo, valeu